Oi! Oi! O que? Eu vi uma mulher ali! Hã? Eu vi uma mulher! Uma mulher? Foi! Que jeito que é? Uma mulher de preto! Vamos simbora! Parecia uma freira? Parecia! É aquele cara! Eu tenho que ir para o celular, cara! Opa! O que você tem aqui? Eu vim aqui para fazer uma gravação, velho! Eu pudei aquele dinheiro para você aquele dia? O que você quer? Eu vim aqui para fazer uma gravação! Eu vou em locais abandonados e assombrados! Lembra o que eu falei para você? Lembro de nada não! O que foi isso? Você que foi isso aqui? O que você quer rapaz? Eu vim aqui para... A freira está aqui ainda? Tiago! A freira está aqui ainda? O que você quer? O que você quer aqui? Ai meu Deus! tá fazendo eu pedi aquele dinheiro não era você que tava aqui um dia que eu dei um dinheiro para você é você sim cara o Thiago você tá morando aqui você tá fazendo isso aí a comida hoje eu não tô sozinho não cara vem aqui com os meus amigos a gente veio aqui para melhor nós ir embora a gente pode fazer uma gravação aqui cara a gente faz é tenta se comunicar com espíritos a gente queria se comunicar com a freira não quero saber não não é Deus é que no fundo não faz pra lá aí já falei para sair daqui meu Deus tudo bem tá aí Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Henrique! 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 Ei! Se esconde, se esconde, se esconde! Ei! Sai de perdendo aí cara! Sai de perdendo! Sai daqui! Sai daqui cara! Ei! Vai embora rapaz! Thaís! Te machucou velho? Thiago! Te machucou? Eu achei que você tinha corrido velho, cortou você? Cortou não, chegou a cortar não Se você não voltasse, eu acho que ele ia me matar Eu falei velho, eu não abandono ninguém cara Eu não abandono ninguém, eu achei que você tinha corrido velho Tá bem? Vamos sair daqui! Calma, calma, ele foi embora, ele foi embora Eu não tenho que fazer a porta não, eu corri pra lá Você foi pra lá, ele foi atrás de mim Eu achei que você tava atrás de nós Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Ele te machucou? Tô bem, não, não Tô bem Tinha hora que era uma voz de moleca Mulher? Sim, não sei se Se incorpora nele lá Mas tá doido, vamos sair daqui Vamos sair daqui Calma aí, calma aí É o seguinte Esse local aqui É a freira Eu e a Thaís já vem aqui Uma freira Aparece aqui, ela assombrando Ela morreu uma freira aqui Eu vou ficar aqui Uma freira morreu aqui, certo? E... Você viu aqui uma freira? Naquela hora? Vi Vi De preto? Vi de preto Ah, cara Naca, você escorreu pra esse aqui Por que a freira Thaís, por que a freira não ataca ele? Não sei, Thiago Vai, cara Olha aqui, mano Thiago, não é melhor eu sair daqui não, cara Que que é isso aqui, cara? É comida É comida, pô? Eu acho que é, cara Parece macarrão Tá vendo? É a freira Isso é a freira É a freira Freira, a gente não vai sair daqui Até você não aparecer Cara, olha aí se tem um documento Ô Thiago É no teto, é ela, cara Vê se tem um... Thaís, fica de olho Fica de olho Vê se tem um documento dele Alguma coisa desse cara, ô Henrique Ô Thiago Mas pra tá acabando desse jeito limpinho Ele tá passando, ficando aqui Aquele dia ele falou só Não tá só de vez em quando, não Então, aquele dia ele falou que tava ficando por aqui Olha por lá, Henrique Olha por lá, vê se tem alguma coisa dele Já vi isso daqui, ó Cara, ele fez armad... Ele fez aqui, ó Eu acho que na hora que ele dorme Por causa de escutar barulho Alguém chegando O que que tem dentro desse daí? Tem nada, cara Olha, ele fuma, ó Tem noé de cigarro, Henrique Tem cigarro aí? Tem cigarro aí? Henrique, pega isso daqui, ó Pra lá vir O que que é isso? Hã? É um sino? Isso daqui Tava aqui, cara Olha aqui, ó Olha aqui Ele é uma rua Eu acho que por causa de alguém chegar Ele tá dormindo escutar Verdade Eu acho que tipo assim Ele tá dormindo ali Ele escuta o barulho Aí ele já acorda, cara Pode ser Thiago Isso daí tá meio penso Será que não tem nada aí em cima, não? Eu tô tentando olhar, cara Parece que tem dois Não sei se tá no meio É, nós não vai levar nada dele, não É só o melhor nós sair daqui, cara Calma aí, calma aí Henrique, abre aqui Abre essa coberta Olha se tem alguma coisa no meio Vai, depois põe de volta Embaixo dela tem alguma coisa? É onde ele dorme, eu acho, cara Põe aí O cara O cara ficar aqui tem que ser muito louco, mano Você chegou a ver a freira, então? Rapaz Henrique, ele não te machucou, não? Ele ficou com a borra nele ali Saiu uma voz de mulher Ele ficou com a borra Olha, olha a minha câmera, cara O que aconteceu aqui? O que foi, Thiago? Aí, me ajuda aqui Aí, saiu Ele fazia a voz de mulher Thiago Oi O que? Tá vindo barulho de teto É a freira, cara A freira Não tem nada aqui, não? Freira, cadê você? Aparece, freira? Eu acho que ele foi embora, aquele cara Vem Deixa aí as coisas dele, Thiago Só quero ver se esse cara tem um... Se tinha algum documento pra saber, pesquisar se ele era parente dessa freira, alguma coisa Ó Tá ouvindo? Põe eu pra lá de parente ser parente da freira Você viu? Thiago vai apanhar tudo no chão com nós aqui dentro, viu? Você protege ele, freira? Thiago Henrique tá assustado, ó Falando assim, bora Ó Vou jogar água benta em você de novo Essa freira é uma entidade maligna, cara Vambora, acho bom a gente ir embora, né? Pra onde? Pra onde? Ai Ai Agora eu vou guardar tudo Thiago Ei, nós vai embora, cara Nós vai embora Nós vai embora Henrique O que? O que? Ai meu Deus, o que? Ô Quem vai pegar nós aqui? Thiago, quem foi? Eu repreendo o nome de Jesus Cristo Que nem o mal nos afete Ai meu Deus Vambora Ele tá ali, cara Como não vai ser? Ó, escuta, escuta Eu vou sair ali armado Tá aí, escuta Eu vou sair ali armado Se eu falar vai, você escorre Henrique tem aquele pedaço de pau Eu tô armado E se você vir eu vou atirar em você Ai meu Deus Fica aí, fica aí Olha, tá indo embora Ó Thiago, eu vi um ponto preto ali É a freira Henrique fica junto Meu Deus do céu É no quarto da freira É no quarto da freira Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Henrique Corre, corre Vai, vai Henrique Vai Vai tirar do céu Vem, amor Vem Vem, amor Corre, amor Sai daqui, vai Henrique Vai pro carro Tá todo mundo bem? Tá, tá Corre, amor Sai daqui Vai Vai Olha se ele não vem perto do carro Olha se ele não tá perto do carro Não, amor Tá tudo tranquilo Eu acho que ele tá roubando as coisas, cara Amor, vamos sair daqui Vambora Vambora, vambora Eu vi ele lá na porta Na onde? Na porta Ele tava observando nós Vambora, vambora Galera, já saímos lá do local Já estamos mais calmo Paramos aqui pra poder fazer esse final pra vocês Pra explicar, né? Ver que todo mundo tá bem Tá todo mundo bem? Você tá bem? Tá bem? Não se machucou não? Não, não O que que aconteceu Henrique? Explica pra mim aqui, ó Por que que você não correu, cara? Rapaz, eu corri Mas em vez de eu correr pra porta Eu corri lá pra aquele canto lá E fiquei sem saída A lanterna caiu Aí pior, né? No escuro Lá não tem saída, cara Mas é que você não conhece o local, né, cara? Eu achei que ele já tava atrás de mim, Thiago Eu achei que na hora que eu saí Ele tava atrás de mim Na hora que você parou na porta e falou Cadê o Henrique? Eu falei Meu Deus, vai ter que voltar tudo Eu achei que ele Tinha passado você Eu achei que ele tava na sua frente Na hora foi uma Foi muita adrenalina, cara Muita adrenalina Henrique, a gente fala Não corre Mas não corre de fantasma Em qualquer momento de perigo Tem que meter o pé É, no perigo, cara Não pode Tem que meter o pé Graças a Deus tá tudo bem Mas poderia ter acontecido coisa ruim ali Você viu o tamanho desse facão dele? Cara do céu Aquele cara ali Eu não sei Aquele local é tenso, gente Eu não sei o que que acontece Se a freira possui ele O que que acontece Eu sei que ele falou assim, ó Ele apontou pro teto Falou assim, ó Pega eles Eu escutei Eu escutei Ele apontou e falou Pega eles Você chegou a ver? Não Então ele tava vendo ela Eu olhei e eu não vi Thiago, eu acho que ela usa o corpo dele Ela se possui, sabe Nele assim Ela entra no corpo dele Porque o Henrique falou que Escuta Ele falou uma outra voz de mulher Não foi Henrique? Foi Ele falou com voz de mulher assim Falou com voz de mulher Pouco assim Já voltava a voz dele de novo Voltava de novo Cara Isso é doido Eu pensei que ele ia me cortar todinho Mas você disse que viu também Uma Uma mulher Ali perto da porta Parecia uma freira Parecia uma freira mesmo Parecia Parecia mesmo É ela cara Ela apareceu pra ele Não era um vulto preto não Não, não Tava assim em pézinha paradinha Nítido mesmo Aí na hora que eu chamei vocês Que eu tirei a lanterna Quando vocês vieram Já não tava mais Aí já quem falou foi ele lá É o que acontece cara É o que acontece Sempre cara E como ele tá ficando ali Eu acho que ela é tipo Uma guardiã dele Aí tá usando o corpo dele Cara eu queria tanto Que ele falasse pra mim Sobre essa freira Porque ele conversa com ela Ele conversa com ela cara Mas ele é agressivo né Thiago Da outra vez que eu fui Que eu deixei o dinheiro pra ele Ele botou pra correr Eu achei que nós íamos em três cara Ele não ia fazer nada Eu achei cara E Ele voltou ali Ele falou assim Eu vou matar vocês Olha a cara do Henrique Você tá bem cara? Tô Mas com medo cara Como foi sua experiência cara? Como foi sua experiência Num local assombrado assim Você viu um Você viu uma freira cara? Cara Se eu estivesse sozinho Não sei não cara Eu Saia na carreira desesperado Porque cara Eu acho que eu sozinho Nem aí eu vinha Mas como você Falou que já veio Aí cara É complicado Às vezes também Ele Como a gente viu lá Não tem nada Eu acho que ele cuida aí Sim Não entendo não cara Porque Por isso que a gente fala pessoal Que não dá pra gente ficar levando um inscrito né Thiago? Não dá né Muita gente pede pra gente levar É perigoso não é Henrique? Ah é muito Muito perigoso A gente não sabe o que vai acontecer A gente sai de casa Pra fazer a investigação Que como a gente vai voltar A gente nunca sabe Ó Eu e a Thaís A gente já sabe o jeito que a gente trabalha Na hora que tá o perigo A gente sabe O que tem que fazer É Você pode ver Eu e você correu na hora Junto Sim Você tava atrás de mim E na hora que nós viu Cadê o Henrique? Porque ele não é acostumado Na hora que ele do perigo Ele saber o que acontece É cara Henrique a gente fala Pra correr Pra não correr Quando vê espírito Fantasma Mas quando vê Que tá num momento de perigo Tem que meter o pé cara É perigoso demais né cara Mas não dava pra mim Na hora que eu corri Dar as costas né Que ele tá armado Eu corri a dar as costas Não tá certo Graças a Deus Graças a Deus Deu tudo certo Galera É Eu ainda vou voltar Na lenda da freira Eu não vou encerrar essa lenda por aqui Eu ainda vou voltar Nessa lenda da freira Não sei o que eu vou fazer ainda Se eu vou lá jogar água benta de novo No local pra acalmar Porque da outra vez que eu joguei água benta O local deu uma acalmada Sim Não sei se eu jogo água benta Se eu faço cruz de sal O que eu faço naquele local Mas que eu vou voltar Na lenda da freira E eu ainda vou voltar Se você tiver alguma ideia O que eu posso fazer nessa lenda lá Não sei talvez Ir lá jogar água benta Fazer cruz de sal Não sei né Thaís Sim Deixa nos comentários Deixa muito like Vambora Vamos lá Alguém tá ferido não né Não não Tudo certo Então até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti